daquilo é do da rosa antiga rapaz eu vou mostrar pra vocês a gente tá jogando playstation 2 que nem fazer esse jogo aqui ó do da rosa antiga esse jogo é tão demais é rapaz a gente vai fazer um vlog ai ó vamos comprar esses dois é fácil rapaz agora 1,2,3 e... I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes